Música Diariamente os homens do mar escrevem um poema de sacrifício e de valentia. É um poema ignorado, talvez, porque se perde no ritmo das vagas. Mas o seu eco pode escutar-se nas preces dos que ficam em terra, aguardando o seu regresso. Os homens do mar, os pescadores de rosto queimado pelo sol e curtido pela salina, da benegação tão grande como o horizonte dos seus olhos, são heróis cotidianos, heróis de toda a hora. Na vida perigosa e árdua que o destino lhes oferece, basta quantas vezes, uma simples oração à Virgem para enfrentarem sem medo as fúrias de uma porcela. São homens cheios de confiança os pescadores, de uma fé inquebrantável. Soldados de todas as idades são chamados ao combate na alvorada de cada dia. Haja o que houver e faça o mar que fizer, nunca recuam. Alegremente, dizem todos, pronto. E partem para a luta, levando no coração estas armas, esperança e uma onda de coragem para vencer as outras ondas. Quem não a conhece, não pode fazer ideia clara desta luta permanente e difícil. Só eles a poderiam contar na sua inteira realidade. Mas como, se a simplicidade do pescador o leva sempre a esquecê-la? Talvez os que ficam em terra e sabem da incerteza do seu regresso, a saibam contar melhor. O pescador, que joga a própria vida na luta com o mar, sabe apenas dizer esta verdade. O mar também dá pão e tudo lhe perdoa em trocadiço. O mar também dá pão e tudo lhe perdoa em trocadiço. O mar também dá pão e tudo lhe perdoa em trocadiço. O mar também dá pão e tudo lhe perdoa em trocadiço. O mar também dá pão e tudo lhe perdoa em trocadiço. Estas imagens são o reflexo vivo das palavras. Por seu meio podemos assistir à largada dos pescadores de Matosinhos para mais um dia de labuta. É uma autêntica aguarela de movimento junto à costa. Um símbolo perfeito do trabalho desta gente do mar. Todos chegam antes da hora marcada. Anima-se o cais. O trajo típico do pescador de Matosinhos dá uma nota colorida ao ambiente. Escuta-se o malgazarra. É o chamamento deste por aquele. Os bons dias ao Tónio, ao Zé, ao Manel. Uma alegria comunicativa. Uma camaradagem sã. Que enchem o cais de uma vida sempre igual. Que se repete todos os dias. Matosinhos é assim a hora da largada dos pescadores. Pode mesmo afirmar-se que a verdadeira personalidade desta vila norteanha é traduzida pelos seus filhos que se entregam ao mar. Matosinhos é talvez o maior centro piscatório do país. E vive essencialmente do mar, da sardinha que se pesca ao lar. Muitas vezes as zonas de atividade estendem-se até o norte de Espanha. É exatamente para aí que vão dirigir-se em breve todos estes homens. Os pequenos barcos que vemos em enxamear as águas junto à costa servem para transportar os homens para bordo de outros barcos que se encontram ao largo. Para ajuizarmos do que seja o movimento piscatório de Matosinhos bastará lembrar que partem diariamente uns 150 barcos destinados à pesca da sardinha levando a bordo um total de muitas centenas de homens. Uma verdadeira frota, de cujo êxito depende não só a vida desta gente mas ainda o abastecimento dos mais variados pontos do país. Uma epopeia à luta diária dos homens do mar nesta pitoresca vila de Matosinhos. Uma epopeia à luta do mar nesta pitoresca vila de Matosinhos. Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?